Quando eu mais precisei Nunca mais eu vi você Foi difícil esquecer Tento faz, nem pensei Só o tempo irá dizer Não tem como é Quem lembra dos motores e cilindros Que eu peguei pra arrumar A eles ali Vamos carregar esses motores Colocar lá no sandeiro Pra levar Eles vão embora, vão lá pra Minas Vão lá pra Ipatinga Os dois motores Do nosso amigo Reginaldo Agora ele vai sorrir Vou colocar dois seis ondas Vou parar dele Tá aí Vamos carregar os bichão No sandeiro Não tem outro, né? Vai ao sandeiro mesmo E é isso aí Puxa esse power Só põe o motor e ele vai balançar muito Eu vou trazer ele pra cá Vou puxar ele Só põe o motor aí Fica você pra lá Aí Deu câmera Desentão só Desentão Desentão Segura ele E ele, você não tá dando conta aí? Meu Deus do céu O que é que eu vim fazer aqui? O que é que eu vim fazer aqui? Aí O primeiro dá no lugar já Falta só mais um Aí tá mais leve Tá pegando, tá pegando Vamos levantar Quem falou que não ia caber? Né Luciano? Você falou que não ia caber, né? Eu falei que não ia caber Eu falei que não ia caber Não, põe esse bichinho dele no banco No banco Não, não ia colocar mesmo Ele tava caçando isso aí ontem Não, porra Aqui ó Pala aqui ó Pega esses bonequinhos dele aí Aí Essa coisa vai ganhar Filé Tem uns 300 quilos aí, né? Isso aí Você vai ter que colocar um calço Não, você tem um patelão lá Põe em volta os patelões, né? Não, bom, bom, bom sim Deixa eu apoiar essa câmera aqui Porque tem que registrar É, né? Aí eu vou te dar mais capas Aí eu, o apeseiro, nado aqui Os caras lá dos apeseiros Vai ficar bravo comigo Deitou Deitou Aí eu vou te dar mais pra cá 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 E aí você vai lá? É. 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 Tem nenhum? Tem nenhum impacto na sala. Acho que aí eu acho que aí é um subapidão. Acho que tá agudindo em cima da pauta. É. É. Vai tomar um pouquinho mais dentro do cachalho, ó. É. Você encaixar aí, aí é o que vai tá? Tá. Vai pra trás dele. Vai mais. Vai pra trás. Sai do que tá aí. É, 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 é. Aperta o botão atrás. Aperta. E aí pessoal, parece que é fácil. Tá bom, só tá leve, tá leve. Aí rapaziada, os motores estão carregados na Cegonha. Sábado ele chega no destino final dele, beleza? É isso aí, o vídeo de hoje vai ficando aqui mesmo, Reginaldo, seu motor tá chegando, beleza? Falou!